O time da defesa está cheio de gente bacana, mas o time do ataque é perigoso e pode estar de olho em você. Se alguém que você não conhece te oferecer uma carona ou pedir para entrar em um veículo por qualquer motivo, diga não. Mesmo que esteja com alguém que você conhece, tenha atenção às propostas que fazem para você. Se isso acontecer, conte para alguém em quem confia ou ligue para o número 100 e fale tudinho para quem atender. Defenda-se!